Música Não deixei de dizer O que deve fazer Você vai lembrar de mim Quando a menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Você vai lembrar de mim Quando a menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Você vai lembrar de mim Quando a menina faz assim O baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou A menina faz assim, vem Seu jogo acabou Não me interessa, não me interessa Não me interessa, não me interessa